E olha, galera, não sei se vocês estão sabendo, mas esses dois aqui estão namorando. É, a gente tá namorando. E aí, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, eu só acho que os fãs merecem saber depois de assistir toda essa novela de vocês. Até porque eles viviam shippando vocês. Né, e eu também não acho problema nenhum, né? Então tá bom, a gente tá namorando.